É importante essa iniciativa do Itamaraty de abrir para a sociedade, para outros órgãos de governo, para o parlamento, o espaço para que se discutam eventuais correções de rumo e aperfeiçoamentos na nossa política externa. Na questão do clima, eu trouxe essa discussão, a ideia de aperfeiçoar uma das submissions ou apresentações que o governo brasileiro fez para a UNFCCC na conferência de Varsóvia e que dizia respeito à chamada ação antecipada, que é a redução de emissões de gás de efeito estufa antes do ano de 2020, antecipando-se a metas que venham a ser fixadas na conferência de Paris em 2015. Então, eu propus todo um aperfeiçoamento dessa apresentação do governo brasileiro, no sentido de vincular isso à ideia da criação de mecanismos internacionais de economia de baixo carbone. Isso é um tema complexo, dá para explicar em detalhes aqui, mas, de fato, fiz essa sugestão.